Olá pessoal, eu sou o Mello da Mello e Cruz Associados, uma empresa de informática aqui de Curitiba. Eu estou elaborando esse vídeo para agradecer a prestação de serviço feita pelo Amarildo, nosso colega lá de Porto Alegre, aonde ele chegou ao seu milésimo, a sua milésima lição, desculpem. Sempre que entra um novo colega aqui na minha equipe, eu faço questão de que dê uma boa lida no blog do Amarildo, porque aquelas lições mais básicas de como se utiliza o INDEV, efetivamente está lá e particularmente não tenho mais paciência para isso. Um grande abraço Amarildo e parabéns pela sua conquista. Bye!